Quem me machucou Quando a gente dá o coração da gente E alguém destrói Quando a gente finge pro resto do mundo Que é super-herói Eu lutei É que ela tem o poder de mentir Quem me machucou Não sabe a dor de uma ferida E o pior de tudo é que ela usou Palavras lindas Dói Como dói Quando a gente dá o coração da gente E alguém destrói Quando a gente finge pro resto do mundo Que é super-herói Eu lutei Eu lutei É que ela tem o poder de mentir Eu lutei Quando a gente dá o coração da gente E alguém destrói Quando a gente finge pro resto do mundo Que é super-herói Eu lutei Eu lutei É que ela tem o poder de mentir Eu lutei Eu lutei Eu lutei Eu lutei Eu lutei Eu lutei Obrigado.